O que é isso? O que é isso? Marimbondo! 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 É um tapa na cara da sociedade de esperança nesse momento, mas não é um tapa, é um beijo. É um tapa no sentido do quanto é frutífero e o quanto desperta para o amor. Energia necessária, a única energia que pode deter qualquer onda de ódio, qualquer coisa ruim que vem. Eu cheguei a peça inteira porque eu descobri hoje por que eu sou escritora de criança. Muito musical, muito dinâmica, você nem vê o tempo passar e uma peça feita com amor, sobre amor, que vale muito a pena. Eu jamais deixaria de ver essa peça.